Verificando bloqueios na manifestação de seus objetivos. Este exercício tem o objetivo de verificar se você está emitindo uma frequência de bloqueio energético ou tentar manifestar algo que você deseja em sua realidade. Sente-se confortavelmente e relaxe todo o corpo. Agora, imagine o que você está tentando manifestar em sua vida. Agora, descreva para si mesmo o que está tentando manifestar. Verifique como o seu corpo reage neste momento. Você sente alguma apreensão, algum músculo retraído, alguma parte do seu corpo dói ou incomoda ao pensar no que deseja manifestar. Há alguma sensação ou voz atrás de sua cabeça lhe dizendo que o objeto de desejo não deva ou não vá se manifestar. Analisando o desconforto Caso haja algum desconforto, procure descobrir o que o está causando. Vá para a parte do seu corpo que começou a doer, incomodar ou está tentando lhe dizer algo. Foque sua atenção nesta parte. Procure identificar de forma clara o que o seu corpo está tentando te dizer. É uma sensação angústia, medo, raiva, ansiedade, depressão. É um ponto de dor. Se for dor, aonde está? Está em cima de algum chacrar? Está na frente ou nas costas? Está a autoanálise e é importante tanto para o autoconhecimento quanto para tentar solucionar pequenos padrões e acúmulos de energia negativa no seu corpo. O corpo registra experiências que não foram boas em forma de energia condensada. Ele armazena não só o padrão que causou o desconforto, como a energia gerada pelo desconforto. Este padrão apreendido bloqueia o ser, como forma de proteção, para que este não repita um padrão que já lhe causou dor no passado. Só que o seu corpo não sabe contar o tempo. Então ele armazena no seu DNA seus registros acássicos tanto informações e padrões que aconteceram ontem, quanto na sua infância, quanto a vidas atrás. E reaja a estes padrões de forma igual, bloqueando o evento danoso para que não torne a acontecer. Agora, volte a sua atenção para aquela parte do seu corpo que está tentando lhe dizer algo. Pergunte para aquela parte o porquê. Por que estou sentindo isto? Por que esta situação seria ruim para mim? O que poderia acontecer de ruim caso isto aconteça-se? Meu sentimento de bloqueio faz sentido nesta situação, ou é algo que eu posso liberar, explicando para mim mesmo que não há motivos para me sentir assim? Imagine-se saindo do seu corpo e sente-se de frente para você mesmo. Agora, veja-se sentindo aquele sentimento ou dor e agindo daquela forma que a sua mente entende que você não tem motivos para sentir ou agir. Agora, de frente para você que está em dificuldades, sinta ou aja da forma como o seu mental acha que é o correto para aquela situação. Então, mude de lugar de novo, de volta para dentro do você que está em dificuldades, e veja a si mesmo sentindo ou agindo de um novo modo perante aquela situação. Você consegue liberar o padrão negativo, substituindo o padrão velho pelo novo. A este processo, chamamos de reprogramação do ser, onde sobrescrevemos padrões antigos que não nos servem mais. Sintia Málaga Sintia Málaga